É o seguinte, ou você faz isso de uma maneira séria, ou você realmente faz para fazer acontecer, ou sai do mercado. A minha missão é tornar o day trade uma profissão reconhecida. Rafael comentou, também segui meu plano de trade e minha disciplina. Agora mesmo, na estrutura de baixa, meu dedo coçou para entrar naquele trade. Ei, respira e valoriza mais a disciplina, hein? E uma outra coisa nesse sentido de valorizar a disciplina que vocês precisam entender, pessoal, é o seguinte. Muitas vezes você vai ganhar dinheiro sendo indisciplinado e você não pode valorizar isso, entendeu? Se eu ganhei dinheiro, mas eu fui indisciplinado, tipo assim, eu determinei que eu devia ter parado de operar naquele loss do dia, sei lá, com 200 reais de loss. E eu não parei, eu continuei, eu consegui reverter o resultado e sair no positivo. Por mais que você tenha ganho dinheiro, você não tem nada que ficar feliz. Não, não tem, sabia? Por quê? Porque você não foi disciplinado. Você fez a pior coisa que você poderia fazer no mercado, que é o quê? Perder a sua disciplina, desrespeitar o seu plano. Isso é a pior coisa. E quando você faz isso e você sai no game e você ainda fica feliz, você alimenta a sua mente com informações erradas. Você alimenta com sua mente de que, olha, tá vendo? Dá bom resultado se a gente não respeitar esse tal de plano. Só que hoje você conseguiu reverter o resultado. E aqueles tantos e tantos dias que você não consegue reverter o resultado e você acaba saindo no negativo, você acaba quebrando a conta, acaba se ferrando muito mais. Então, não valorize as coisas erradas. Se você não respeitou a sua disciplina, por mais que você ganhou dinheiro, me desculpa, mas você não operou bem. Enquanto você não promover essa mudança, para que você valorize muito mais a disciplina do que o resultado financeiro, você vai continuar se auto-sabotando. Então, preste atenção nisso. O Rafael comentou o seguinte. E quando estou assim, com vontade de operar, vou para a conta demo e opero nela. Rafa, essa é uma estratégia legal, tá? Para quem já está operando na conta real e dá essa vontade louca de operar, mesmo que você já atingiu os seus objetivos, vai para o simulador e clica doidado. Passa a vontade, acabou, deu, tá? Então, essa é uma estratégia que pode ser interessante. A única coisa que a gente tem que cuidar é que, às vezes, a gente pode estar estimulando a nossa mente a querer continuar, sabe? Porque, por exemplo, assim, você terminou a conta real, digamos assim, você parou de operar na conta real, e aí você está com aquela vontade louca de clicar e vai para o simulador. E aí você ganha dinheiro no simulador. E aí a sua mente fica, tá vendo? Se você tivesse feito na conta real, tá vendo? Se você tivesse feito na conta real. Então, isso é que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. É claro que isso varia de pessoa para pessoa. Algumas pessoas se influenciam mais com isso, outras não. Então, vai de você se autoconhecer e identificar como funciona para você. Então, para quem sofre com isso, tipo assim, fica o arrependimento do resultado do simulador, digamos assim, outra estratégia seria fazer replay de mercado. Que aí você não está operando o mercado aberto. Aí você não fica com esse sentimento do tipo, tá vendo se tivesse feito a operação na conta real? Então, isso é uma estratégia bacana também. Lu, quando saio de uma operação no gain, fico ansioso para entrar novamente. Hoje, felizmente, consigo controlar esse impulso. Oba! Mas é uma luta diária. O que explica isso? Gabriel, parabéns. E isso vai ser uma luta diária até se tornar um hábito. Tem vários aspectos que podem estar associados com isso. Um deles é a questão do vício. Sim, gente, mercado financeiro vicia, tá? Tem potencial de vício, sim. Outra é a questão de você ter essa sensação de que você precisa estar numa operação para estar trabalhando. Sabe? Como se aguardar o momento certo de entrar na operação não fosse trabalhar. E aí você tem que ressignificar essa questão de trabalho. E entender que todo o tempo que você está diante da tela, você está trabalhando. Não importa se você está esperando o momento certo de entrar. Não importa se você está dentro da operação. Não importa se você está estudando. Não importa se você está fazendo planilha e diário de trading. Você está trabalhando. Então, são algumas coisas que você tem que analisar para entender. Mas o que importa nesse momento é que você está controlando isso. Controlando a forma como você reage diante do que você sente. Porque muitas vezes sentir vai ser, sim, da sua natureza. A grande questão é controlar a forma como você reage. Você está fazendo muito bem. Continue nessa luta diária vencendo diariamente essa batalha. Tia Lu, boa tarde. Eu realmente fiquei desesperado essa semana. Não perdi dinheiro porque estou no simulador. Mas não estou conseguindo evoluir. Nem é a técnica. É o emocional mesmo. Márcio, mas o que está pegando do emocional? Isso é o momento de a gente parar e refletir. O que está pegando do emocional? Por que eu estou com tantas emoções alteradas? Será que é a ansiedade? A pressa de conseguir evoluir? De poder ir para a conta real? Será que é o medo de não dar certo? O que realmente está me impedindo? Fazer um processo de autoanálise. Parar, refletir, conversar com você mesmo. Para que você entenda melhor o que está acontecendo. O Daniel falou o seguinte. Estou na fase perdedor consistente. Daniel, para parar. Vamos sair dessa fase agora. Por que está nessa fase de perdedor consistente? Técnico ou é psicológico? Primeira coisa é identificar isso. Depois que identificar isso, é o que eu preciso fazer para mudar? Gente, eu odeio essa fase de ser perdedor consistente. Vocês não podem permitir isso com vocês mesmos. E eu odeio porque eu conheço gente que está há 6, 5, 8 anos no mercado e continua sendo perdedor consistente. Gente, para quê? Para que você fica fazendo isso com você mesmo? Gente, isso é uma tortura. Porque você gosta de se torturar? É isso? Você gosta de perder dinheiro? Eu passo meu pix, você me manda um pix e está tudo bem. Mas por que você fica fazendo essa tortura psicológica com você mesmo? Está na hora de dar um basta. De botar assim, chega. Eu não vou mais ser perdedor consistente. De hoje em diante, acabou. Acabou a auto-sabotagem. Acabou quebrar conta. Acabou o dia de fura. Acabou não manter disciplina. Só depende de vocês estabelecer isso, gente. Está na mão de vocês. Faça. Faça acontecer. Dá um basta definitivo e diz, cara... Porque é o seguinte, tá? É o seguinte. Ou você faz isso de uma maneira séria. Ou você realmente faz para fazer acontecer. Ou sai do mercado. Porque senão você vai se machucar demais. Eu não quero que você se machuque. Eu não quero. Eu quero que você atinja seus objetivos. Então, assim, ou você está aqui e está disposto a realmente levar a sério e fazer diferente. Ou é melhor você sair. Sério. Sendo sincera com você. Sincera, talvez, de uma maneira que eu não tenha sido até esse momento. Mas é preciso você refletir realmente. Ou você está disposto ou sai fora. Sério. Sai fora, tá? Essas duas coisas. Ou eu estou disposto ou isso aqui não é para mim. Desculpa, gente. Como eu falei. Às vezes eu sei que eu preciso dar uns puxões de orelhas. E o puxão de orelha é para o bem de vocês. Tá? É para o bem mesmo. E o puxão de orelha é para o bem de vocês.